Meu nome é Verônica, sou chefe de cartório da 18ª Zona, dia bem puxado, todo mundo atendendo, hoje foi a coisa mais linda o atendimento, a velocidade de atendimento, a gente conseguiu terminar agora, 22 horas, encerrou a fila, e sinceramente foi bem bonito de ver o trabalho dos colegas, o trabalho de todo mundo, porque a gente atendeu numa velocidade incrível, domingo passado foram 7.883 pessoas, certamente esse domingo a gente vai bater essa meta aí, Bahia atendendo em total mais de 19 mil, Salvador ontem atendeu quase 9 mil pessoas, então a gente está realmente dedicado, trabalhando para atender o mais rápido possível, e hoje foi bem bonito de ver o grupo todo fechado, e conseguimos encerrar 22 horas, uma quantidade mega de eleitores, bem feliz.